O que é a inulina? Como era feita a separação e para onde ela era usada. Corremos atrás então para ver quais eram os alimentos que possuíam a inulina. Da onde a gente destacou a chicória. O método foi bem simples, foi por difusão em água quente, onde depois foi acompanhado de uma filtração rigorosa. E depois foi feito a secagem e o resfriamento para a obtenção do gel de inulina. A inulina tem duas aplicações. Na indústria alimentícia, no caso, e na farmacêutica. Na alimentícia, como a gente consegue obter o gel dela, esse gel pode ser substituinte tanto do açúcar quanto da gordura. Então você consegue adicionar ela em seu produto, no caso, diminuindo a caloria. Porque ela é uma fibra que não participa, digamos assim, do processo digestivo estomacal. E só no intestino. Então ela pula essa fase, ela acaba se tornando um alimento menos rico em açúcar, no caso. Ou seja, ele pode ser aconselhado para diabéticos e hipertensos também. E na indústria farmacêutica, ela é usada como probiótico. Porque como ela chega intacta no intestino, você tem ela, a decomposição dela é feita pelas bactérias boas, ou bifidobactérias, no caso. E isso ajuda na produção de bolo fecal, para quem tem problemas com intestinos. E quando eu vi o andar do trabalho, o interesse dele, o quanto ele estava se empenhando, eu já comecei a dizer, olha, esse trabalho eu vou publicar em algum lugar. Esse trabalho, né, nós vamos escrever alguma coisa. E foi assim, até que veio o prêmio, o congresso, nós escrevemos, e como ele foi premiado, ficou bem interessante, nós nos entusiasmamos, e acabamos nos inscrevendo também no prêmio do CRQ. Sempre incentivando, né, isso todos os alunos a gente incentiva, mas não são todos que aderem à nossa, né, às vezes eles falam, nossa loucura, de querer mandar um trabalho para um evento desse nível. Música Música Legenda Adriana Zanotto